Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, monitor de metais agudos da Orquesta Municipal de Santa Isabel. Hoje viemos aqui para a nossa quinta videoaula, tudo bem? Na nossa quinta videoaula, a gente vai trabalhar a Bíblia do trompetista. O que é a Bíblia do trompetista? É o método Arbans, né? O método Arbans é o método que abrange todos os exercícios, todos os exercícios técnicos que um trompetista precisa ter. Então, hoje a gente vai trabalhar o exercício 1 do Arbans. O exercício 1 do Arbans, ele trabalha articulação, porque ele pede tudo para você fazer com a linguagem de Tu, usando Tu, e tocando semibreves. Então a gente vai ter os intervalos de notes, que começa no Sol médio, vai para o Dó, e depois volta para o Lá, e assim vai sempre fazendo os intervalos. Eu vou fazer o exercício 1, tá? Do método Arbans. Vou fazer até a metade do exercício, para não se alongar muito o vídeo. E eu quero que vocês estudem o exercício 1, 2 e o 3 do Arbans, tá? Para a gente ver a articulação e ver a respiração, porque ele pede para respirar no exercício 1 de compasso em compasso, tá? Então eu vou tocar o exercício 1 até mais ou menos a metade, para vocês entenderem. E eu preciso do retorno de vocês, da atividade de vocês. O exercício 1, 2 e 3, tá? Respirando e fazendo bonitinho. Se o vídeo ficar muito longo de vocês, vocês mandam só o 1 e o 2 mesmo, tá bom? Então vamos lá. O exercício 1, 2 e 3, tá? O exercício 1, 2 e 3, tá? Tá ótimo? Esse exercício 1, acabei fazendo ele inteiro, para vocês entenderem, tá? O importante é vocês trabalharem com afinador também na frente de vocês, para vocês verem se as notinhas estão dando certinhas, estão batendo afinadinhas, tudo bem? Obrigado, hoje a nossa videoaula acaba dessa forma. E a gente vai até a próxima sexta-feira, para a gente trabalhar o nosso próximo vídeo, tá bom? Obrigado, um abraço!